Nós estamos de volta com Semana Entrevista, conversando com Aloysio Palhares, que é um homem multimídia. Aloysio, como a pessoa faz para conseguir a internação na Manhã de Mirada? É, a gente oferece um processo muito simplificado, porque complicado já é a vida que ele está, então basta até por telefone fazer a inscrição, 3322-121-1211, é quase igual o do jornal Semana, 3322-1212, o da Mãe de Mirada vem antes, 3322-1211, Caratinga, o Código Diário 33, ou na Praça César e Alvim, 241B nos fundos, uma casa, de segunda a sexta-feira, de 8 às 11 e de 13 às 17 horas. Temos também o nosso site, tem todas essas informações, né? Como é que é o site? Mãeadmirável.org.com.br Você colocou também Mãe Admirável, vai encontrar o Google? Mãe Admirável encontra fácil, fácil, né? Mãe Admirável, Caratinga. Inclusive, estamos fazendo uma reforma nessa página, deste site, para melhor orientação, para atualização, né? Porque, graças a Deus, a gente está sempre buscando melhorias. Então, é muito fácil. A pessoa, oferecemos tratamento ao sexo masculino, 18 anos acima e internação voluntária. A pessoa entra e sai quando ela... É, ninguém vai e nem fica contra a vontade. Aí, muitas pessoas falam, ah, por que você não leva a força? Porque nós não temos competência para isso. Aí, você teria que ser uma clínica medicamentosa, nosso método é terapêutico. Isso. A pessoa toma um remédio lá que ele leva do próprio médico e lá é ministrado. Atendendo a prescrição médica já anterior à ida dele para casa. Exatamente, exatamente. E, porque hoje surgiu a internação involuntária, é aquela que a família procura a justiça e solicita uma autorização para tal. Aí, carece uma determinação do juiz? Até há casos que a própria família autoriza, se responsabiliza, contratando uma clínica, uma clínica especializada e é um outro processo. E tem a compulsória, que é determinada pelo juiz. Compulsoriamente, a pessoa tem que se tratar. Então, o nosso caso é voluntário e... Muito simples nessa... Ele marca uma entrevista e nessa imprevista... É feito uma triagem. Exatamente. E passada a orientação, os exames médicos que a pessoa vai fazer para se preparar, para iniciar o tratamento que se dá no período de sete meses. Sete meses. Durante sete meses, ele fica conosco. E uma coisa, passou sete meses, a pessoa não tem para onde ir. Ela pode continuar ali? É, pelo fato de que há sempre uma demanda muito grande de pessoas buscando tratamento, nós não temos estrutura para isso. Porque são apenas 30 vagas, né? E nós atendemos não só a Caratinga, mas o estado todo de Minas. Então, não é essa a nossa proposta. A nossa proposta... É recuperar? É recuperar a pessoa. E trabalhamos também, Edilson, com o objetivo de oferecer apoio à família. Porque é do conhecimento de todos que trabalham nessa área que a família se torna codependente. Você tem um usuário dentro de casa, aquilo afeta toda a família. Toda a família está doente, né? Afetam a todos, né? E aí a gente solicita e a família que tem uma pessoa em tratamento se compromete a participar de um grupo de autoajuda, um grupo de apoio. Pode ser o Ahá, o Alanon, a Pastoral da Sobriedade, o Amor Exigente, né? E levar um comprovante de participação. Porque o objetivo é que essa pessoa faça o seu tratamento, a família também se adequa para recebê-lo novamente. Sim, porque o compromisso da família é recuperar aquela pessoa que faz parte da família. E ele voltar para onde... Para o convívio dele. Exatamente, onde é o natural. Aloysio, fale alguma coisa assim de algumas experiências positivas. Que costuma chegar lá, aquele caso, como você falava no bloco anterior, a pessoa não tem mais jeito, não tem mais solução, a própria pessoa acha que não tem solução para a vida dela e ela chega lá. Tem algumas experiências? Temos, temos. Eu vou respeitar o anonimato, né? Das pessoas, embora alguns mesmo dão seus testemunhos. Acredito que se você quiser, pode convidar alguém aqui que tenha passado por lá. Muitos poderão vir e testemunhar a sua experiência de tratamento. Teve um caso que eu recebi um amigo médico aqui da cidade e médico-psiquiatra. Ele estava comigo lá no pátio da comunidade terapêutica. E um residente, um acolhido, estava lá em tratamento, passou perto do médico e cumprimentou. Como vai, doutor? Tudo bem com o senhor? Prazer em ver o senhor aqui. Vai ajudar a gente e tal. E tratou com muita intimidade o médico. O médico perguntou pra mim quem é. Aí eu disse, ó, fulano de tal, inclusive é paciente do senhor. Aí na hora que eu disse o nome da pessoa e ele associou a pessoa, ele silenciou e uma lágrima escapou nos olhos daquele amigo meu, que é um médico-psiquiatra. Ele recuperou daquela emoção e disse pra mim assim, pois pela medicina era um caso perdido. Esse rapaz dormia amarrado dentro de um carro. Ele entrava num estado, tamanho, a sua dependência, que ele perdia total controle, equilíbrio. Mas, eu repito, para Deus, nada é impossível. E ele foi alcançado e ele fez a parte dele. Ele ficou os nove meses. Eu encontro com ele, é um profissional, hoje em Caratinga, atuante, com a família, pai de família. Tem sua casa, tem seu carro, trabalhador, não falta serviço, ele não tem tempo. Ele trabalha muito e feliz com a sua esposa, com seus filhos. Aloysio, e nesse trabalho, assim como acontece com várias outras caras de recuperação, Deus é uma figura muito presente nessa terapia. Alcoólicos Anônimos é fantástico, no mundo inteiro, o ar. E ele tem os doze passos. Então, ele fala que, primeiro passo, reconheço que sou impotente perante o álcool e outras drogas e que precisa de um poder superior. Esse poder superior é este ser que é capaz de ir aonde o homem não é, de atingir a história da pessoa no momento em que ela foi traumatizada, no momento em que ela foi marcada, que somente Deus é possível, Deus é capaz de realizar. É este Espírito Santo que vem e preenche aquele vazio existencial que leva muitos a essa dependência química. Procurar preencher, anestesiar a dor, resolver os problemas de uma forma ilusória. É um anestésico que acaba a anestesia quando o efeito vai embora. É procurar encher um vazio com vazio, que é a realidade de algo e outras drogas. Que só torna a situação pior. É, e exatamente. E hoje, eu queria até aproveitar, no bom sentido, esse espaço que vocês me convidaram hoje para estar aqui, para dizer também da prevenção. Muitos pais, por falta de não ter noção do perigo, permite o seu filho, a sua filha, ter acesso à bebida alcoólica muito novo. Às vezes, você vai numa festa de debutante, que é 15 anos de idade, e a garotada lá tomando todas. O consumo de bebida é grande, né? E eles, você não conhece a predisposição, você não conhece a carga genética que aquela pessoa traz. E ali, você pode estar despertando um alcoólatra, você pode estar despertando um usuário para outras coisas. Então, apresentar outras opções de lazer, apresentar que existe outra forma de curtir a vida, sem essa de ficar aí se embriagando, se drogando, porque há muitos casos que são irreversíveis. Você me pediu um exemplo de um sucesso de tratamento, mas eu quero ser honesto e dizer aqui que muitos recaem. Eu quero ser honesto e dizer que muitos ainda não conseguiram se recuperar, principalmente depois do advento do crack. Quando nós iniciamos, lá no ano de 2000, não tinha, não falava maconha e cocaína. Qualquer ele já era também, mas não era muito acessível para a maioria da população, era um grupo menor. É, uma droga mais cara, né? E álcool, né? É a droga social, né? É a droga social e por conta dela ser uma droga lícita, embora muitos cometem o crime de vender para menor, porque é proibido, mas não há uma fiscalização capaz de coibir e as pessoas acabam vendendo, servindo. Mas, álcool, por exemplo, é a droga que mais mata, a que mais gera dependência, a que mais causa problemas de saúde, a que mais interna nos hospitais. E afeta terceiros, né? E afeta terceiros, né? Quanto, as estatísticas mostram, a maioria dos acidentes é por conta da pessoa que está usando, né? Então, falava do crack. O crack é uma droga que gera uma dependência na sua primeira utilização. Olha que loucura. O dano que ela causa no cérebro da pessoa. Então, qual é a capacidade de recuperação deste indivíduo? Difere pessoa por pessoa. Ah, qual que é o meu grau de tolerância? Há quantos gramas de cocaína que leva a pessoa à morte? Não existe essa estatística, não. Pode haver um cidadão que cheira uma quantidade enorme e continua vivo. Mas pode ter um outro que tem uma lesão no coração, algum problema, que com uma carreira vai e morre. Igual já aconteceu o caso de pessoa morrer com lança-perfume, né? Que aparentemente, ah, não é fraquinho, não faz mal. Mas a tolerância é de cada um. Então, depois desse advento do crack, temos que intensificar na prevenção para que a pessoa não faça a primeira utilização. Às vezes, a pessoa está ali, já tomou, já está alterada pela bebida alcoólica e ela tem um pensamento de que não usaria essa droga. Mas no embalo, de já ter bebido e vai naquele embalo daquela noite, ah, é uma pedra apenas, pode ter gerado aí o início do fim de uma vida, né? Aloysio, nós vamos a mais um rápido intervalo, é um minutinho só, daqui a pouco estaremos de volta continuando nesse assunto muito importante e muito interessante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto